Fala galera, quem fala com vocês é o Wolf, estou trazendo aqui mais um vídeo de uma gameplay comentada para vocês, certo? Como vocês puderam ver no título aí, eu estou tentando aproximar um pouquinho o Open Lobby, peço desculpa logo nesse começo pela minha voz, está um pouquinho diferente, eu estou bem doente na realidade, mas tenho que tentar manter aí, então desculpa por essa entonação de voz aí já nesse começo. Espero que o áudio esteja bom e caso não esteja para o próximo vídeo pretendemos melhorar, certo? Então vamos para a ideia central do vídeo que é como matar muito em Firerange, essa gameplay aí são 150 kills, certo? Como vocês também puderam ver no título, eu vou passar um pouquinho de classe, dicas de movimentação, alguns spots que no decorrer da partida, Esse aí é da playlist dobrada do HP, na verdade era um most pit com playlist dobrada, né? Então era HP e acabava com 500 pontos em vez de 250, como normalmente termina E eu vou dar algumas dicas para vocês e dependendo do tamanho desse comentário aqui, deixe o vídeo todo ou não, isso aí vai depender de como se comportar o comentário em geral, certo? Primeiramente eu queria falar que eu estou de Battery, que é uma Specialist Letal, essa é a opção minha e a opção de treinamento também, como vocês sabem eu jogo competitivo, certo? E meu personagem dentro do meu time é a Battery, então eu evito jogar com outros personagens, pelo menos na grande maioria do tempo E eu trabalho com dois letais, eu tenho a granada da própria Battery, né? O equipamento tático do Specialist E tenho também a granadeira dela, que quanto mais mata, mais V você consegue pegar, certo? Eu mudo a lente também da Amadox, eu vou passar a classe primeiro e depois eu vou dar uns detalhes menores, né? A classe eu estou usando uma Amadox com Double Quick Draw, então dois sacadas rápidas nela E uso o Empunhadora também, certo? Não uso mais nada nela e também tem a Mira, né? Que isso aí eu não vou lembrar o nome nem em português nem em inglês, mas é essa Mira aí que vocês estão vendo, é a última que libera, se eu não me engano Então eu mudo a retícula porque é o seguinte, a Azul, ela some muito contra o Sol e o mapa FireRange, como vocês podem ver, é um mapa bem ensolarado A vermelha, ela confunde com o Hitmark, então pra mim some quando eu mato a pessoa, por isso que eu prefiro ou a verde, ou a amarela ou a roxa Fica a seu critério E eu também tenho um leve grau de daltonismo, então pra mim fica melhor ainda uma dessas três cores Então eu uso sempre ou a verde ou a roxa, não cheguei a usar a amarela ainda não Voltando aqui mais pra questão da classe Ainda nos Scots Tricks eu tô usando o Vant nessa gameplay, não aconselharia vocês a usar porque é um mapa muito pequeno Mas eu só tô pensando nisso nos últimos tempos, essa gameplay é relativamente antiga, tanto que essa playlist não está mais em voga Mas eu uso nessa gameplay Vant, Hellstorm e o Atirador de Sniper Aconselharia vocês a usar Hellstorm, Atirador de Sniper e o Chopper, não são Strix altos Principalmente em modo de objetivo, acho que é 1200, 1300 e 950 Hoje lá no Black Ops 4 Então são bem tranquilos de você pegar, contanto que você joga um pouquinho mais tranquilo Puxando, mas com consciência E faça um pouquinho do objetivo pra pontuar também De Specialist Letais, é um mapa muito pequeno Então eu aconselharia vocês a usar Letal realmente A menos que você queira algo pra te ajudar e pegar mais os Constritos facilmente Então eu aconselharia o Vision ou Crash, que você ganha pontos automaticamente só por usar o Specialist Então é bem legal e também no caso do Crash, dá uma muniçãozinha pra você Nesse caso eu não tô usando em Perks Eu tô usando o Fervoroso E os outros dois eu não vou lembrar Não tô de Oportunista, o que é um erro Se você sabe que você tá matando muito no Lobby Geralmente é bom você ter um Oportunista Pra você não precisar, não ser obrigado a trocar de arma Como eu vou ser aí obrigado em alguns momentos da gameplay Tinha gente de colete no Lobby O que é uma pena pra mim, né No caso que tava usando a Granada Mas geralmente não tem o que acaba facilitando pra vocês Também pra quem for usar a Battery no caso E pra quem for usar os de suporte Meio que não interfere nada disso Pra quem prefere uma Submachine Essa é uma Madox, né Então ela é uma R Ela é um rifle de assalto Pra médias e longas distâncias No caso da Madox ela é mais pra média distância mesmo Pra longa distância nesse jogo seria a ICR E de Submachine eu recomendaria pra você a SAUG, né É a arma que é usada no competitivo pros Submachines Todo mundo usa Double Quick Draw Ou Double Stock Na realidade um Quick Draw é Double Stock Mas o Stock é pra dele do competitivamente Mas no Lobby você pode usar tranquilamente Então eu daria essa dica pra você Porque o Stock você fica sambando na mira do inimigo Pra quem gosta do Rune Não sou fã Na realidade não tenho a menor afinidade com ele Mas existem muitos pontos nesse mapa, né No Fire Range Que facilitam o uso do gancho do Rune Então você não pode carregar com você nenhum stun ou granada Mas com o equipamento tático do Rune Fica realmente muito bom Pra você fazer algumas jogadas mais diferentes E quando o outro time anda muito junto Principalmente jogadas de objetivo também Você consegue matar 2, 3, às vezes 4 O que é bastante legal Com a espécie de lutequeda bastante ponto Na movimentação eu gostaria de falar pra vocês Que evitem esse centro Porque é realmente muito ruim de você se sair bem de lá Mas essas partes laterais do jogo São bastante bem aproveitadas Pra quem sabe se movimentar Esse sideclicks aí Você precisa ter uma mira relativamente boa Pra tirar os caras de lá Mas isso aí com qualquer treino de mira normal Com os bots Ou você aquecendo antes de entrar Fica relativamente fácil de você tirar as pessoas Até porque Não é muito difícil da galera entrar não mirada em você E você tá mirado ali e conseguir sua equipe Certo? Eu vou aproveitar pouco nessa gameplay O soco Mas eu aconselharia vocês a usar um pouquinho também Joguem com calma Principalmente porque os streaks Eles vão Vão fazer muita parte Se você quiser matar muito Na fair range O streak ele mata bastante Tem Tem muitas formas de você matar Com vários streaks diferentes Nessa combinação que eu passei pra vocês Real Storm faz um estrago enorme nesse mapa Porque ele é bem aberto E uma vez que seu time começou a tomar streaks Esse mapa também tem bastante lugar fechado Tem várias casas em vários lugares Que é muito fácil de você se esconder também Então seria algo melhor pra vocês Caso seu time tenha tomado um stomp No caso Eu já fiz um vídeo também Se eu não me engano Como jogar fair range de uma maneira competitiva Por mais que ele não esteja na rotação Existem alguns spots Algumas dicas que eu acabei dando pra vocês Então se vocês quiserem algum tipo de complemento Eu indicaria esse vídeo Certo? Só relembrando aqui um ponto Existiu nesse momento aí O uso do fair range Eu não aconselho Se não for HP Certo? Ou seja Se as pessoas não forem obrigadas A jogar dentro dessas casinhas Como esse cara tava sendo obrigado E tava comparando lá Light machine Também não aconselho Light machine de maneira nenhuma Sou totalmente contra Então eu aconselharia Essas duas armas mesmo O Amadox O Assalgue Dentro dos Specs Eles continuam Esse que eu tô falando pra vocês E a movimentação pela lateral Puxando sempre E o UAV Eu não aconselho Porque ele não vai matar ninguém E geralmente Quando você tá jogando bem O seu time também Vai pegar aí o UAV Que ajuda pra você de qualquer jeito Eu soltei o meu aí Mas já tinha uma invigência No próprio mapa Corroborando na realidade Pra o que eu quis dizer Esse spot aí é muito bom Principalmente se você tem uma mira boa Tem como você pegar Muita gente desprevenida Que vem daquele corredorzinho ali E tem alguns spots Que eu também passei No outro vídeo Como eu já disse anteriormente Que eu vou deixar o link Aqui na descrição Pra você Caso queira consultar Certo? Eu sou o Wolf Sou jogador competitivo Se você tem interesse Em entrar no competidor Me manda mensagem no Twitter Tá sempre aqui embaixo Ou me procura Em qualquer outra rede social Na própria PSN Eu mudei minha ideia Agora é D Minúsculo Wolfs normal E underline Ficou um pouquinho mais clean Em vez do WT Wolfs Com dois underlines Eu acho que ficou mais fácil E era isso que eu queria Trazer de mensagem pra vocês Se vocês tiverem interesse Em competir É só me procurar Tanto na PSN Quanto no Twitter Quanto em qualquer outra rede social Que eu vou direcionar Bem você O Heldsop que eu falei Que faz o estrago Eu vou direcionar você Pro competitivo E a gente tenta procurar Um time aí Que você se encaixe Ou você já entra Com um time de amigos E eu ingresso você Dentro da organização De campeonato Certo? Muito obrigado a você Que assistiu até aqui Eu peço que você Se inscreva nesse canal Pra mais dicas Serem dadas Mande pro seu amigo Que joga pod Que não tá jogando tão bem E que tá querendo Evoluir um pouquinho mais O gameplay Resolvi que não vou deixar O gameplay até o final Vou só terminar aí A vida Quando eu falar E é isso que eu queria Trazer pra vocês Deixe seu like aqui Comente aqui embaixo O que você acha Se você gostou das dicas Se você não concorda Com as dicas E não esqueça de mandar Pra aquele amigo Pra ajudar o crescimento Do canal de uma maneira geral E o crescimento Da comunidade de código também Que deu uma reduzida Nos últimos tempos Mas a gente sabe Que ainda existe Certo? Muito obrigado a você Que assistiu aqui novamente Até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau